Desculpa te interromper, nós vamos lá para Brasília ao vivo, porque o ministro Fernando Haddad está começando a falar ali, se não me engano, na porta do Ministério da Fazenda. Vamos para lá. No eventual atraso, o juro acumulado não pode exceder o valor da dívida, o valor do principal. Então, hipoteticamente, suponha que uma pessoa contrate uma dívida de mil reais no cartão de crédito e não pague. Ela estaria sujeita a quase 500%, 450% de juros no cartão, no ano. Hoje, isso não vai poder exceder 100%. Então, se ela tem uma dívida de mil, independentemente do juro mensal, bateu em 100%, ele para ali. Ele não vai aumentar para além do valor original da dívida. Obviamente que a partir dali, se a pessoa judicializar ou protestar o título, se ele for executar o crédito, vai seguir os trâmites de qualquer outra dívida. Mas o juro acumulado do rotativo tem uma trava, tem um teto, que é de 100%. Ou seja, exatamente o valor da dívida. Se vocês pensarem no desenrola, o desenrola demonstrou que esse é um dos grandes problemas do país. As pessoas estão com uma dívida, às vezes, 10 vezes o valor do crédito original. A pessoa devia mil no cartão de crédito, dali a X meses, estava em 10 mil reais. Aí, ela não conseguia mais pagar. Aí, o desenrola mostrou o quê? Que os descontos chegavam, às vezes, até 95%, 97%. Por quê? Porque os juros acumulados eram de tal ordem, que mesmo dando esse desconto, compensava para o banco receber. Isso gerou uma distorção no Brasil, como não se vê em nenhum outro país. Então, agora, com a lei do desenrola, tem o teto de 100%. Se houvesse uma outra deliberação pelo Conselho Monetário Nacional, isso poderia ser revisto. Mas o que vale é o que está na lei. O que aconteceu? O senhor não apresentou a proposta? Como previa na lei? Não chegou a um entendimento de autorregulação. Então, não houve um voto que... O voto que foi aprovado hoje simplesmente disciplina o disposto na lei do desenrola. Então, está valendo as regras normais do cartão de crédito, parcelado sem juros, as coisas que estão todo mundo familiarizado. A única diferença, a única mudança que entra em vigor no começo do ano que vem é exatamente o fato de que, a partir do dia 3, toda e qualquer contratação, os juros estão limitados ao valor do principal. Antes da lei, havia esse entendimento de que o governo, o Banco Central e o setor poderiam chegar. Esses eram os argumentos para não se aprovar essa regra da lei. Fracassou isso? O que aconteceu? Não, eu penso que nós vencemos uma etapa. Nós colocamos ordem numa coisa que estava completamente inapropriada a qualquer pessoa, com o mínimo de compromisso, sobretudo com as pessoas de mais baixa renda, que, por qualquer eventualidade, não podiam pagar uma dívida. Porque isso, em geral, não acontece com quem tem dinheiro, acontece com quem não tem. A pessoa se submeter a 450% de juros ao ano é porque a pessoa realmente não está em condições de pagar. Então, isso a lei do desenrola resolveu e agora o Banco Central e o CMN disciplinaram como é que vai funcionar o teto de 100%. Ministro, a nota do Banco Central falha alguma importabilidade. Isso foi uma regulamentação, uma novidade na regulamentação do CMN ou é a adaptação simplesmente do que está na lei? Não, é uma novidade da portabilidade. Não está na lei. O que está na lei é... Em caso de 90 dias não ser autorregulado no setor, vale o chamado teto de... É o chamado muro inglês, né? É uma regra que foi, de certa maneira, inspirada pela experiência inglesa, adaptada, né? Você acha que o resultado de dezembro apontou que o setor fez poder descer no caminho, ou seja, deixar em 100% e colocar o pessoal no azul? Não, eu penso que o importante para a população, que sofreu muito ao longo dos anos, os efeitos desses juros estratosféricos, ela já vai se fazer sentir o ano que vem com essa nova disciplina, né? Isso não nos impede de aperfeiçoar o cartão de crédito, o produto. Isso pode ser feito, mas pelo menos nós já temos um limitador daquilo que nos pareceu aos olhos da população, de uma maneira geral, como algo muito abusivo. Como o Banco Central vai dar entrevista agora, eu estou indo para o Planalto ainda e depois ao encontro do presidente, onde eu estou... Eu vou encerrar por aqui para que o Banco Central não seja prejudicado na divulgação de outros... Foram outros votos também que vão precisar ser divulgados, mas isso certamente vai ser objeto de discussão. Mas só uma última pergunta. Como diz respeito à lei, e não só ao CMN, mas tem um dispositivo legal que foi sancionado pelo presidente da República, nesse caso específico eu estou fazendo uma manifestação por parte da Fazenda, que o presidente, uma das coisas que ele quis saber é como é que ficou a coisa do rotativo. E eu disse para ele que a tendência, não podia antecipar, que a tendência era valer a regra da lei que ele sancionou no dia 3 de outubro. Ministro, o senhor só falou que a resolução de agora não impede uma futura alteração. Pode ter alguma mudança ainda? Mas pode ter alguma mudança antes desse prazo dos 90 dias? Não, não, não. Não, não, não. Não tem hipótese disso. Ministro, o comentário do senhor sobre a montação do orçamento hoje... E nem nenhum agente de mercado também propôs mudar essa regra. Isso é importante dizer. Mas ainda há tempo para que seja mudada? Não, não, não. Estou falando de outra coisa. Estou falando que ao longo dos 90 dias em que se discutiu, ninguém propôs mudar essa regra. Do muro, do teto. Essa trava. O comentário do senhor da votação do orçamento hoje no Congresso, como que o Ministério da Fazenda está acompanhando? É importante você se votar ainda este ano para que venha a previsibilidade para o ano que vem? Não, nós vamos votar este ano, o estudo indica. E vamos votar também, estudando certo, a lei dos Betes também, para a gente concluir o processo, a agenda econômica toda ter sido votada, porque está incluído no orçamento aquelas receitas para o orçamento fechar. Está bem? Obrigado. Obrigado. Obrigado por estar aqui, ministro. Boa consulta aí. Obrigado.